Ó, atenção, Lorena Coutinho tá me chamando, novidades no caso do DJ que desapareceu depois de pular no mar durante um cruzeiro. Olha essa história, o Carlos que aparece aqui com a Lorena, o Carlos Alberto, ele estava com a Vitória, aqui está ele, ó. Os dois estavam na cabine do navio, a Vitória, uma mulher bonita, tava com ele, ela foi tomar banho. E o Carlos Alberto pegou o celular dela e, segundo a família dele, encontrou conversas dela com outro homem. O DJ ficou revoltado e foi cobrar a Vitória. Ela disse que eles não eram namorados, eram só ficantes, estavam saindo. E pediu pra eles curtirem a viagem, ela falou, meu, esquece isso, deixa quieto. Só que ela foi tomar banho e ele falou, você vai ver o que eu vou fazer. Ela ficou até assustada e aí ele teria pulado no mar e sumiu. Agora a família dele acusa a mulher de ter provocado o acidente. Eu não sei, é discutível isso. Segundo a irmã do DJ, os dois eram sim namorados. A Lorena Coutinho tem todas as informações desse caso, vai poder explicar. E nós temos imagens lá do navio também. Lorena, você. Boa tarde, Gotina. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a Cristiane, que é irmã do DJ de 32 anos, Carlos Alberto, se posicionou, disse que sim, que ela, Vitória e o irmão tinham um relacionamento de quase dois anos, que eles estavam juntos, que aliás, ele realizou um sonho dela, que ela queria fazer um cruzeiro. Ele também nunca tinha viajado de navio, então ele estava ali por ela naquele momento. Essa irmã que chegou a trocar mensagens com o irmão durante a viagem, dizendo que ele estava ansioso. Então ela disse que ele sim tinha um relacionamento, que ele gostava muito dela e que ele, inclusive, se afundou ali, né? Questão de dívidas nesse relacionamento, que ela sugava. Isso, segundo informações dela, o sugava financeiramente. Já a Vitória se posicionou, deu uma outra versão, dizendo que os dois não se relacionavam, assim, de um namoro fixo, que se conheciam há dois anos e que, de repente, ela estava no banho, como você bem disse, Gotino, e que quando ela saiu do banho, ela já foi surpreendida, ele estava com o celular dela nas mãos e ele dizendo, né, que ela trocou mensagem com os outros homens, mas ela disse, eu não me relaciono sério com você, a gente está aqui ficando, segundo informações dela. O certo, o que é possível afirmar, segundo testemunhas, viu, Gotino, é que os dois brigaram e ele teria, então, pulado do navio, do 15º andar desse navio, que, aliás, é a mesma embarcação do cruzeiro que o jogador Neymar foi, já esteve lá, é um navio luxuoso. E isso aconteceu no dia 30, ou seja, na véspera do ano novo, claro, que quebrou ali todo o clima, né, não teve o show do Alexandre Pires, que aconteceria, o show foi cancelado, o cantor se posicionou, inclusive, nas redes sociais, mandando boas energias para a família, e a família está desesperada. Desde o dia 30, ou seja, sábado, já são 72 horas, sem nenhuma informação sobre Carlos Alberto, de 32 anos, DJ, que foi pela primeira vez nesse cruzeiro, então, viajando de navio, e estava ansioso, segundo a própria irmã. É com você, Gotino. Obrigado mais uma vez, Lorena Coutinho, nossa repórter ao vivo, repórter apresentadora, jornalista da Record.